Terra, terra, quem encerra No seu peito desterro da terra Não há ser que em terra se enterre Sem seu som ser a fim ser que afine Se depois deste desterro Terra encerra a viagem no nada Volta e vibra no peito da gente Cobra o elo perdido em frente I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-IÁ Terra inteira quem a terra Grita guerra, então desenterra Serra, serra na carne da terra Silencia, coada é terra Ai, 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 ai Terra, terra, quem encerra No seu peito desterro da terra Não há ser quem encerra se enterre Sem seu som serafim, ser que afine Se depois deste desterro Terra encerra a viagem no nada Volta e vibra no peito da gente Cobra o elo perdido em frente Terra encerra quem a terra Grita guerra e tão desenterra Serra, serra na carne da terra Silencia torrada eterna Ai, 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 ai Ai, 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 ai